Oi gente, eu sou a Guilherme da Cardão e hoje eu estou aqui em frente para mostrar para vocês esse paraíso das bebês gente, eu sou muito realista olha esse aqui muito realista, olha esse essa olha o preço gente, quando o papai tiver bastante dinheiro eu acho que ele pode comprar uma dessa olha que fofinha olha essa aqui olha que tem essa aqui são um pouco mais barato olha gente, eu achei parecido realista esse daqui, porque é menino esse daqui menino eu achei bem realista parecendo de verdade olha que é rainha tem aqui na pensar os carregos e eu aj Sunny é o que eu acho eu acho que é uma coisa grande aqui é o meu eu acho que eu acho que é uma coisa para tudo eu acho que é uma coisa de 1990 isso é uma coisa ruim